Música Bom dia! Estou subindo pelas paredes Essa é nova! Mentira, não é nova! Eu preciso de caderno! Eu quero subir pelas paredes! Coloca aí o Nunes! Porque o Nunes tem até um crachá aqui do Agora! Cantou! Estou subindo pelas paredes De prazer! Subindo pelas paredes Com você! Estou subindo pelas paredes De prazer! Estou subindo pelas paredes Com você! Você que está aí do outro lado! Você que está acompanhando aqui o nosso programa da comunidade! Você que está aqui! Estou ouvindo alto e claro, querido diretor! Ô querido diretor, estou ouvindo! 10 horas e 56 minutos Um ótimo dia pra você! Que a partir de agora vai ficar até 12h30 com a gente, viu? Bom dia, Zona Leste! Bom dia, Zona Sul! Bom dia, Zona Centro-Sul! Bom dia, Zona Centro-Oeste! Região Metropolitana! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem aí? Estamos começando uma recepção do nosso programa da comunidade Com muita notícia boa Com muito sorriso Com premiação do nosso agora premiado Mas, é claro que a gente infelizmente tem notícia triste também Porque assim é a vida, né? A gente tem como reclamar? Não tem! Tem só que aceitar! Tem notícia triste, tem a ronda policial do nosso programa da comunidade A gente vai trazer pra você as notícias Porque precisa deixar todo mundo em alerta Precisa deixar todo mundo ligado Então você que está acompanhando essa edição do nosso programa da comunidade Precisa saber o que está acontecendo de chato também na cidade O que está acontecendo de chato no nosso estado Pra quê? Pra gente ficar ligado Principalmente saber como se comportar Diante de situações que a gente traz aqui todos os dias Os assaltos Infelizmente ali os homicídios E a gente traz essas informações pra você que tem do outro lado Você que está aí acompanhando o programa A gente já começa essa edição do nosso programa da comunidade Trazendo auxiliar de cozinha É morta a tiros No conjunto Xangri Lá 2 Jona Centro-Sul de Manaus Infelizmente A gente traz aí mais essa edição do nosso programa da comunidade Mais um assassinato Mais um homicídio Que a gente vai acompanhar pra você E vai trazer já essas primeiras impressões da polícia As primeiras investigações Porque infelizmente a gente traz aí Mais esse caso Essa ocorrência aqui De assassinato Não sabemos ainda Se é envolvimento Com o tráfico de drogas Se é latrocínio Se é um caso de acerto de contas Mas a polícia já está investigando o caso Vamos trazer também Na denúncia do nosso programa da comunidade de hoje Emergência Moradores do Lírio do Vale Estão em estado de alerta Na chuva de sábado Uma parte do meio-fio cedeu E os moradores de uma rua Da parte de baixo do bairro Estão com medo De serem prejudicados É É destaque de comunidade Que a gente vai trazer hoje Pra você que está acompanhando Essa edição do nosso programa É a denúncia da comunidade Aqui, olha Na tela do agora E você pode ligar E denunciar também Pelos nossos telefones Tem mais destaque Ato público chama a atenção do Estado Para o abandono da Santa Casa de Misericórdia A Santa Casa de Misericórdia Foi desativada Devido ao alto índice Alto número, né De débitos Principalmente, essencialmente Débitos trabalhistas Débitos de impostos Débitos federais Municipais Estaduais E a gente vai trazer pra você aí Como é que está a associação de cuidado Desse prédio histórico Que tem tanta coisa pra contar Que faz parte da história do Amazonas E a gente vai trazer pra você Que tem do outro lado Vamos trazer também Hoje é dia 2 de maio As vésperas aí do Dia das Mães Tem muito filho que não sabe o que fazer Vai comprar o quê? O que será que eu faço? O que eu vou dar pra minha mãe? Dou roupa, dou perfume, dou sapato O que é que você vai dar de presente pra sua mãe? A gente vai trazer aí Como é que está o comércio Com as vendas aquecidas Graças a Deus Que aqueceu a venda no comércio É sinal de geração de emprego É sinal de renda circulando Capital circulando E isso é muito bom Pra economia amazonense Vamos trazer pra você esse destaque E vamos falar também de esporte Rute da Amazônia Meninas do Iranduba Intensificam os treinos Para enfrentar o Vitória de Pernambuco Pelo Campeonato Brasileiro Gente Haja menina se esforçando aí Lutando A goleira Rubi É uma das mais cobradas E está na batalha Pra poder manter a qualidade É aquela história Como elas estão com o padrão lá em cima A luta é maior ainda Porque tem que manter a qualidade É destaque de esporte Que a gente vai trazer pra você Que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade 11 horas Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa A gente traz pra você O comércio Falou ainda há pouco do comércio Do dia das mães Mas tem promoção aqui na tela Do programa Você que está acompanhando Todas as nossas redes sociais Sabe que nós lançamos aí Uma super promoção Pra você que está aí do outro lado Pra você que é mãe A promoção é Agora minha mãe É uma estrela Como é que você faz pra participar? Você vai ter que mandar pro nosso WhatsApp Uma foto bem legal da sua mamãe E dizendo Por que o colo da minha mãe O colo de mãe é o melhor lugar do mundo Vai responder essa pergunta Tanto aqui no nosso WhatsApp O 991537959 Quanto no nosso Facebook Você vai ter que responder lá no Facebook Da Em Tempo Oficial A página oficial da Em Tempo, tá? Mas no nosso Facebook No Facebook do Agora Nós também fizemos um post Colocamos um post Que vai redirecionar você Lá pra página da Em Tempo Oficial No post você também tem que responder a pergunta Por que o colo da mãe é o melhor lugar do mundo E mandar uma foto da sua mãe, tá? Lembrando que a sua mãe Vai ganhar um dia de beleza Lá na Carol Beauty Center E vai ganhar também uma super roupa Bem caprichada na moda Da Reverso 92 E não acaba por aí não Ela vai ficar um programa inteiro aqui comigo Reclamando junto comigo Assim como eu reclamo aqui Que mulher é chata, né? Mulher reclama aqui só Né não? Vai reclamar junto comigo É, né, Rude? Rude ainda faz assim, ó Pra mim, ó Eu falo pra ti O que fizeram pro Nelson, tá? Gisele sabe do que eu tô falando Tá bom? Mas é legal, viu? O negócio é legal E aí você vai dizer pra sua mãe Mãe, olha, pode ir lá com a Márcia Pode reclamar Vai fazer ronda policial junto comigo Vai falar de política junto comigo Vai falar de economia junto comigo Vai falar da infraestrutura E fazer denúncia da comunidade junto comigo Aí eu quero ver, papai Vai vir pra cá Então é importante que a sua mãe seja assim, olha Espojada Seja casa cheia Que fique aí Quando a gente tá com o programa aqui no ar Que você olha pra sua mãe Ela tá lá indignada Reclamando junto comigo Que aí ela vem aqui pro programa E faz esse programa Ficar muito mais legal Porque o programa aqui Só é legal com você Que tem do outro lado Imagina se você Vem pra cá, pra esse lado Aí é que vai ficar legal mesmo, viu? 11 horas e 3 minutos Então participe, viu? Participe Porque você vai ganhar Uma super produção com a Carol E também vai lá com a Lênia Nascimento Na Reverso 92 E por falar em Carol A gente tem o nosso agora premiado de hoje Tá aqui, ó Vale presente no valor de 100 reais São 100 reais Pra você que tá aí do outro lado Ficar linda Tá? Ah, lá na Carol Beauty Center Também tem pra homem, viu? O homem também pode se arrumar Cortar o cabelo Fazer a unha Vai ficar bem gatão Pode fazer a barba Que a Carol Ela atende todo mundo lá Não tem esse negócio Só atender mulher, não Ela consegue atender todo mundo Carol Beauty Center Fica lá No Conjunto Senador João Bosco Ali do lado do iShop Na Rua G, número 94 E tem também uma Carol Beauty Center Lá na Galeria Carrefour Que fica ali na Pé de Teixeira Com a Coronel Teixeira Que é bem na esquina ali Saindo do Dom Pedro E entrando ali na Ponta Negra Tá? Fica lá na Galeria Carrefour Peça o VT, diretor Solta o VT aí Cris Pode soltar Salão de Beleza Carol Beauty Center Onde você transforma o seu visual Trabalhamos com serviços de cabelos em geral Feminino e masculino Manicure e pedicure Designers de sobrancelhas Maquiagem e muito mais Aceitamos todos os cartões de crédito Uma equipe capacitada espera por você Porque lugar de mulher bonita Tem nome e endereço certo Carol Beauty Center Conjunto João Bosco São José E Galeria Carrefour Ponta Negra 32390515 Ou 992296661 Viu aí, né? Então a Carol se preocupa em fazer um centro de beleza É isso que significa Beauty Center É um centro de beleza Esse centro de beleza Serve pra você homem Ou pra você mulher Fica ligado São 11 horas e 4 minutos Não se esqueça de mandar mensagens pelo nosso WhatsApp Ou ligar pra gente pelos nossos telefones Eu vou bem ali, viu? Mas eu vou ali rapidinho Daqui a pouco eu tô de volta Não sai daí não Eu vou ali, viu? 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 Eu vou ali, viu?